Perfeito! E agora ela começa a aparecer do nada, você não quer falar sobre isso, porque eu acho que isso está te fazendo mal, eu acho que você precisa colocar para fora tudo isso que você está sentindo, então, por favor, me conta o que está acontecendo. Dimin, por que a nossa vida é tão difícil? O que a gente fez para merecer tudo isso, sabe? A gente viveu numa família perigosa e que envolvia a gente em coisas que nós não queríamos, e depois, quando você acha que você finalmente encontrou o amor da sua vida, essa pessoa vai embora sem mais nem menos, e vive aparecendo para te atormentar. Eu só não aguento mais de mim, eu queria, eu queria tanto ter uma vida tranquila, em paz, se depender eu queria até estar sozinha, mas eu só queria ter paz, é tudo o que eu queria agora. Gente, a nossa vida é muito difícil, e acho que para a Tio Hua ter ido embora, ela deve ter tido algum motivo, só que ela não quer contar para a gente. Talvez seja uma coisa muito perigosa que ela acabou se envolvendo, e não queria que você saísse machucada nisso. Mas ela me machucou de um jeito pior, se é que, se isso que ela está escondendo machucasse tanto, eu acho que não machuca tanto quanto eu estou me sentindo agora, ela praticamente me abandonou de... Olha, por que você não esquece ela? Por que você não tenta conhecer gente nova? Sai para conversar com outras pessoas, para beber um pouco, se quiser, chama a SN para sair com você, a gente pode ir com você para se divertir. Conhecer gente nova é bom socializar um pouco, sair desse nosso ninho, que a gente fica se atormentando todos os dias, lembrando de tudo que a gente passa. Eu sei que a gente está muito ocupado, e que está tendo muito trabalho agora. O nosso pai, a gente não sabe o que fazer com ele, ninguém tem ideia do que fazer com ele, e com o pai da Lisa também. Mas, eu acho que a gente tem que esquecer um pouco disso, sabe? Pelo menos por um dia, a gente tentar viver uma vida normal, sem pensar nas nossas consequências. Porque ninguém é perfeito, não, Zé? Infelizmente, ninguém é. Então, vamos sair daqui, tudo bem? Vamos se arrumar e vamos tomar aquele sorvete que você ama. Você é o melhor irmão do mundo, sabia? Sei lá, é o wife que eu não conseguiria estar suportando tudo isso, se eu não tivesse você. Te amo, maninha. E eu fico feliz por você ter achado alguém que te ame também. Que te entende. Também te amo, maninha. Vem, vamos sair. Eu vou chamar a SN. Bom, Rosé, vai ser só nós dois, que nem como nos vários tempos. A SN não vai poder ir, porque o pai dela voltou de viagem. É? Até que ele ficou bastante tempo viajando, então... Tudo bem, eu entendo ela. Vamos, Mony, vamos aproveitar. Aí, será que hoje você conhece alguma garota? Hum? Uou, faz muito tempo que eu tomo uma bebida assim. Meu Deus, eu preciso sair mais pra rolar, em sério. Tô desacostumado já. Eu vou no banheiro e já volto, tá, maninha? Descomporte, hein? Oi? É... Posso sentar aqui do seu lado? Ah, é claro. Você é muito bonita, sabia? Aquele garoto que tava aqui com você é o seu namorado? Não, ele é o meu irmão. Ah, bem que eu percebi que vocês eram bem parecidos. Me chama Nabi. E você? Rosé. Rosé. Que nome bonito. Aceita se eu te pagar uma bebida? É claro. Eu te achei muito legal. Foi uma bela noite, muito divertida. Você gostou, Rosé? Eu gostei sim, Nabi. Faz... Fazia muito tempo que... Eu não me divertia assim, que nem hoje. Você me fez assim. Muito obrigada. Eu que agradeço, né? Fez a minha noite muito melhor. Bom... Você me passa o seu número? Claro. Por que não, né? Me liga depois pra gente sair de novo, Nabi. Eu vou ligar sim, Rosé. Te vejo por aí. Me trocou rápido, não é? Tio Rua. Você sempre aparece do nada, né? Eu te falei. Eu não vou te esperar pra sempre, Tio Rua. Tudo bem, Rosé. Eu entendo. Eu entendo que... Faz muito tempo em que a gente não... A gente não se vê. A gente não conversa. E meio que a gente não... Tem mais tanta intimidade como antes. Se você não quiser ficar comigo... Eu vou entender. Só saiba que... Eu tive motivos pra ir embora. E quais são os motivos, Tio Rua? Você sempre aparece do nada e nunca me fala bosta nenhuma. Sabe o que eu acho mesmo? Eu acho que você só foi embora porque você quis. Porque você cansou. E você... Não se importou com os sentimentos dos outros. Com o que eles iam sentir. Nada. Eu tive que ir embora por causa do seu pai, Rosé. Se é isso que você quer saber. Não me julga sem saber metade da história. Sem saber metade do que eu passei. E o que o meu pai fez? Hã? Ele me ameaçou, Rosé. Ele ameaçou matar minhas irmãs. E você sabe como elas são muito importantes pra mim. Ele falou que se eu não fosse embora... Se eu não sumisse do mapa... Ele iria matar. E eu não podia deixar isso acontecer. Tá bom? Mas isso não quer dizer que eu sempre estive longe. Eu sempre te via, mas eu não podia falar com você. Eu até resolvi o caso de que foi a Jenny que tava atrapalhando vocês. Eu sinto muito, Rosé. Eu sinto muito por ter ido embora. Tá bom? Mas o seu pai, ele queria que você... Que você se casasse com um homem da máfia pra poder assumir as coisas. Que nem o seu irmão. E me ameaçou. Assim como ele com certeza vai ameaçar a SN. Eu sinto muito mesmo, Rosé. Mas... Saiba que eu te amo, tá bom? Mesmo todo esse tempo sem falar com você, eu te amo. E tá tudo bem se você não quiser mais nada comigo. Se você quiser partir pra uma nova pessoa. Tio, onde é que você vai? Você sabe que não me ligar quando você precisar de alguma coisa. Me liga quando você souber o que você quer mesmo. Mas... Se você voltar, o meu pai, ele vai... Não tem problema. As minhas irmãs... Estão bem seguras agora. Eu consegui mantê-las em segurança, então não tem problema eu voltar. E ele não precisa saber também. Me liga quando você... Decidir o que você quer. E aí... Eu sei... Eu sei... ... E aí... E aí...